E aí, rapaziada, boa boa, tá me ensinando pra mais um videozão, certo? Mais um video pesado pra vocês, GTA San Andreas Vida Real. E, rapaziada, os menores é doido mesmo, hein? Olha lá a viatura, ó. Ei, bagaceira. Deixa eu ficar de quebradinha aqui, né, rapaziada? Bora, vamos meter macho. A moto tá sem traseira, sem nada aí. Coloquei o desmiolado na 160, rapaziada. Vem aqui na casa do parceiro, que ele tá... Oxi! Rapaz. Aí, ó. Hoje tá moiadão. Vamos acelerar, porque os caras que tá vendo a moto tá como, rapaziada? A moto tá sem frente, sem traseira. Ainda nem montei. Vou ver se eu monto hoje ou amanhã, tá ligado? Mas a parada é o seguinte. Vem aqui na casa do parceiro buscar o escapamento. Já deixei o cerradão ali com ele. Coloquei logo o desmiolado, rapaziada. Na montadinha, ó. Vambora, moleque. Se liga, hein. Será que tá berrando, rapaziada? Bora, moleque. Então, família. É... Eu vou ter que montar os kits de volta dessa moto aqui, tá ligado? Quero montar a start novamente, do jeito que era antes. Antes era a maior chave, mano. Eu fui trocando de kit da moto aí. Mas tá ligado. Próximo kit que eu colocar vai ficar a chave do mesmo jeito. Vai voltar a startinha, né? Original start. E vambora, meus parceiros. Rapaziada, eu tô indo lá pra quebrada. Já coloquei escapamento na moto. É... Tô indo pra quebrada porque a parada é o seguinte. Como eu falei pra vocês, não tá tendo muito trampo. Tá meio que parado aí os trampos, tá ligado? Daí tô pegando as motos pra dar uma roletada, mano. Por isso que não tá tendo muito conteúdo essa semana. Tô pegando as motos pra dar uma roletada aí na quebrada. Tá ligado? Geral tá indo viajar. Geral tá viajando. Um monte de gente, rapaziada. Viajando e o povo tá indo viajar. Mas tá daquele jeitão, né? Ah, e até... Tava até esquecendo, mano. Já deixa seu like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Pra receber as notificações aí dos vídeos. Quando sair, né? E é isso aí. Eu tô indo lá pra quebrada porque eu vou pegar a Fiorino. E eu vou encostar ali na casa do parceiro, né, mano? Vai tirar uma resenha ali. E se pá, mais tarde eu vou dar um peãozão de 310. Não sei qual que vai ser a fita ainda não, mas... Se pá, é isso mesmo. Já tô indo no esquema, né? Eu tô indo com a Fiorino, rapaziada. Porque aí vai fazer o quê? Vai fazer uma resenha, vai fazer uns bagulho lá na casa do moleque. Vou passar no mercado, né, mano? Aliatura ali, não é? Mete o louco. Eu vou passar no mercado ali. Vai eu e outro brother. Vai comprar umas carnes, umas bebidas, né? Algumas coisas. Pra nós fazer uma resenha aí de resposta, né? Vamos ver se a viatura vai virar. Vai nada. Os caras foram reto, não é vira. Tava só esperando os caras ou virar ou ir reto. Só pra eu escolher um lugar pra ir. E o desmioladão tá cantando, hein? Na 160. Depois eu vou parar ali pra mostrar pra vocês como é que tá. Tem gente que ainda não viu como é que tá essa moto aqui. Toda depenada. As motinhas aguentam, hein, rapaziada. Natalzão. Vocês viram como é que ficou o escapamento da Twister, né? Aquela Twister ali ainda tá guardada, filho. Tá guardada ali no espaço ali, mas... Vou vender a motoca, mano. Vou vender tudo, rapaziada. Ano que vem ainda vai começar tudo do zero. Tá bom? Vou botar daquele... Olha, mano. O cara da Brasília quase fez um checkmate ali em nós. Então, vou vender tudo, rapaziada. É que eu tô querendo fazer uns esquemas loucos aí ano que vem. E aí tem que se desfazer de algumas coisas, certo? Tá vambora, rapaziada. A gente vai conquistar tudo de novo. Vai começar do zero aí pra conquistar tudo novamente. Toma. E vambora, meus parceiros-seiros. Passa nas redes sociais, tá na descrição do vídeo aí. Demorou? Tem blog, tem site, tem um monte de coisa, rapaziada. Vamos passar aí que tem tudo aí que vocês querem. Demorou? Vamos embora, meus parceiros. Já corta por aqui, ó. Já manda. Ixi, ó. E andar com a moto sem frente é mó da hora, mano. Você enxerga tudo, tá ligado? Fica mó... Sei lá, rapaziada. Parece uma bicicleta, entendeu? Dá a impressão de que é uma bicicleta. Ó a melodia. Vamos passar ali em casa, sacar da figurino. Vou mostrar pra vocês como é que tá, ó. Ixi, vamos por aqui. Vamos por ali, ó. Sempre esqueça que ali tá direto. Agora os caras tão fazendo comando ali, mano. Tem que ficar esperto, tá ligado? Direto, direto, direto os caras tão fazendo comando. Ó, os moleques falam que dá pra semana que vem. Já... Já encerra esse comando aí. Os caras tão, mano, de uma cota aí, rapaziada. Só fazendo comando ali. Até eu caí no comando esses dias. Tá ligado. Ó o maluquinho, choque. Chegamos, rapaziada. Deixa eu abrir o portão da minha goma aqui. Faz um 10 aí. Pegar um bagulho aqui. Já era. Aí, rapaziada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá... A moto, tá ligado? A fiorina aí, ó. Daquele jeitão. Tá zeradinha. E se liga só como é que tá a moto, rapaziada. Sem frente, sem traseira. Vou montar, mano. Essas paradas tudinho. Coloquei o desmioladão aí, né? Pra nós fazer um barulhão. E é isso, rapaziada. A moto que aí tá indo nos trinques. Deixei guardado aqui no fundo da casa aqui, mano. Porque deixar na frente aqui tá meio moiado, tá ligado? Então vou deixar aqui no fundo mesmo. Que a galera não passa e olha. Acho que não tem nada. Mas quando vai ver, tá aqui dentro, ó. Tá aqui no fundo. Mas vambora. Vamos pegar essa fiorina aí. E vamos parar ali na casa do parceiro. E nós já vamos encerrar o videozão também. É, rapaziada. Saindo aqui de casa. Deixei a moto ali de quebradinha. Saquei da fiorina. E é marcha, meus parceiros. Agora o que que eu vou fazer? Vou dar um salve no parceiro, né? Pra nós ir lá no mercado. Comprar as paradinhas. E fiquei sabendo, rapaziada. Ó, já confirmei aqui. Vai encostar outro moleque. E vai tá logo com a moto aí. Pra nós fazer um pião mais tarde. Demorou? Logo a 310, papai. Os caras tá ritmado, hein? Nem sei como é que tá a 310. Não sei se é a R ou se é a GS. Demorou mais. Mas vai dar um pião mesmo assim. Ô, fiote. Sai da frente, fi. Comédia. Toma, trouxa. Vai. Como é que é? Pera aí, rapaziada. Pronto, rapaziada. Deu um jeito ali, ó. Se é que vocês me entendem. Esse cara afogado, viu? É brincadeira. Esse cara nem é daqui do pedaço, rapaziada. Eu mexer com nós aí. Poucas ideias, né? Mas daquele jeitão. Vida que segue, família. É aqui, ó. A casa do parceiro, ó. Já vou dar um salvinho nele pra nós encostar ali no mercado. E é macho, rapaziada. Parei aqui, certo? Olha lá, os comedião lá. Ficou estirado lá no chão. Pra largar de ser besta. Cheguei aqui na casa do parceiro. E é isso. Vou encerrar o videozão por aqui. Se você gostou, fortalece nós. Deixa muito seu like. Hoje nós sacamos da 300... Não, 310, ó. Hoje nós sacamos da 160 com o desmioladão. E é isso, rapaziada. Forte abraço. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Falou e fui. Tomek Beat fica me ligando As sete Cabejado brilha no meu Rolex Ela gosta do par porque eu tomo a break E você gostou